Música Oi gente, no Carino na Estrada de hoje a gente veio pra Americana, que é muito pertinho de Campinas, é meia horinha, a gente chegou muito rápido e a gente vai cantar em um casamento hoje, eu vim fazer show com a minha banda completa e eu fico sempre muito feliz com a Lomichão pra participar do casamento que é um momento tão especial da pessoa então vamos lá que vocês vão acompanhar de pertinho a gente vai passar o som agora, tá super cedo ainda, tá a luz do dia, a gente vai subir no palco meia noite e meia mas a gente já chegou, parece que o lugar é super legal, então a gente vai passar o som que depois tem mais duas bandas depois da gente e vamos lá né, para de conversa Música 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 A gente acabou de passar o som agora e a gente vai achar o camarim para ficar esperando, para se arrumar e tudo mais, até começar a hora do show Música Música Cheiro bom de comida, a gente vai comer tudo O bacon, o bacon, o bacon está de sacanagem Nossa, mentira O que? Música Estou quase Eu não posso colocar isso na barriga agora Esse vídeo pode e será usado contra vocês Estoura a dor de cabeça não Música 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 O wi-fi no camarim é vida Música 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 Tá tudo pronto agora, a gente tá esperando pra gente se sumir no palco, o pessoal deu uma atrasadinha no show, então já estou pronta, tudo certinho, a gente vai só esperar o próximo palco. E aí Tá tudo pronto agora, e foi muito legal, o pessoal interagiu muito, ficou muito animado, os noivos vieram dançar com a gente, foi demais, como a gente falou, a gente sempre fica com medo se vai rolar ou não e foi. Agora a gente vai subir um pouquinho, afinal a gente também quer assistir que tem mais uma banda e quer curtir um pouquinho, hoje em bora. Música 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 Música